E nesse vídeo aqui você vai ver a reação de Robert Whittaker após ser derrotado por Hansat Kimaev e ter quase todos os dentes movidos para trás e a mandíbula quase partiu dessa para melhor. Tudo isso com simples mata-leão, simples entre aspas, não é mesmo? Vocês vão ver como é que ficou aí a cara do Robert Whittaker, vocês não vão acreditar. Antes, aquele velho like, cara, para dar moralzinha, para fortalecer. Se inscreva se ainda não for inscrito e bora lá. Primeiro vamos aí a reação do Robert Whittaker depois da derrota e depois eu mostro para vocês como que ficou a boca dele, galera. E aspas, obrigado a todos por todo o carinho e apoio, mas às vezes o show é difícil. Mas é esse o negócio. Meus parabéns ao Hansat, ele foi o melhor homem esta noite e é tudo o que há para fazer. Eu me senti bem, estava tudo no ponto e eu estava pronto. Minha mandíbula está boa, só que os meus dentes foram movidos para dentro. É uma boa desculpa para consertá-los agora. Risos, estou desapontado, mas volto melhor de cada contratempo e cada desafio. Portanto, isso não é diferente. Quero agradecer a minha equipe e a todos que me apoiam para chegar até aqui. Hora de passar um tempo com a família um pouco. Volto em breve. Fecha aspas. Vocês viram aí a declaração de Robert Wittke em suas redes sociais após ser derrotado para o Kimaev. Não teve desculpinhas esfarrapadas, não teve nogueiragem. Simplesmente disse que o Kimaev foi o melhor nesta noite e que ele vai trabalhar para voltar ainda melhor. Também ressaltou que vai ficar um tempo afastado dos octógonos para ficar um pouco com a família. Deve voltar no meio do ano que vem e o Wittke é um cracaço. Ele nunca se abala após uma derrota assim como ele disse. Provavelmente deve voltar muito bem aí e enfrentando um top 5 da categoria. Agora veja como ficou o estado da boca do ex-campeão peso médio do UFC após perder para o Zatik Maev. Não vou deixar essa imagem passando por muito tempo aqui, porque senão o vídeo pode acabar caindo. É uma imagem muito forte. Mas tá aí. Vocês viram como é que ficou. A coisa não foi fácil. O Kimaev, ele sufoca muito seus adversários. Ele já tinha feito isso com o Usman, que é um dos melhores lutadores da história dos preços meio médios. É um cara que tinha uma taxa de defesa de queda de quase 100%. E muita gente disse que é porque ele estava sem camp. Pegou a luta em cima da hora. E agora que ele fez com o Hobbit, o Itaq, com o Kip completo, muito nativo e no auge ainda, porque o Itaq ainda luta muito. Vocês viram a última apresentação aí do australiano. Agora vão dizer o que? Não tenho o que dizer. O Kimaev é de verdade. Ele tem um único problema, que é o seu cardio. Que se melhorado, vai ficar imbatível.